Música Parabéns, né, para Castro Porque uma pessoa tão entusiasmada Que faz as coisas Faz tudo com muito amor Que é o IES Eu acho que aqui está mostrando A pujança de Castro A integração com o resto do mundo Porque o que eu vejo aqui São tecnologias Que fazem com que Castro Chegue ao mundo e que o mundo Chegue a Castro Isso é muito importante Nós precisamos cada vez mais Processos de integração Para que haja O verdadeiro desenvolvimento E que haja O grande resgate social A inserção da cidadania A criação de emprego Geração de renda É dessa forma que mostra o que nós temos Agora mesmo eu vim e trouxe Comigo lá de Ponta Grossa Nesse momento É nessa viagem O Vidal Martins de Oliveira Neto Que é cidadão castrense Que teve o Vidal Martins Aqui Com uma pessoa fantástica Era o avô dele Depois o pai E ele Então eu tive a oportunidade De mostrar Subimos ao Morro do Cristo Mostrei toda aquela A integração do produto Morro do Cristo Ficou um pouco do produto Do parque lacustre E então o Vidal Verdeu o lago nos olhos Do Vidal Martins E eu fiquei bastante emocionado O Vidal que está ali Vidal vem cá Vira ali o Câmara Para cá Olha o Vidal Chegaram Então eu vou te balanço O Vidal está aí Então foi formidável Quando vi a emoção do Vidal Ver a sua terra Aqui lá integrando O Morro do Cristo Aqui embaixo E ainda vê a quia-feira Ele foi surpresa Ele não sabia que estava vendo As festividades A bandeira Desses 306 anos De Castro É só você mesmo Para colocar essa idade em Castro Viu, Renato? Obrigado